E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Vamos pagar o nosso primeiro boleto pela Nuconta. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então vamos entrar no aplicativo Nubank. Aqui já no aplicativo vamos lá na Nuconta. É meu brother. Já na Nuconta. Pagar. Pagar boleto. Vamos lá? Seria o código de barra. Vamos lá? Já fiz até a anotação aqui, né? A colinha do código. Aí pessoal, já digitado. Vamos lá continuar. Aí o boleto. Vamos lá? Valor de R$6,00. Saldo disponível, que eu tenho um cento e pouco na Nuconta. Pagamento hoje. O vencimento do coletor é nove do dez. Para PagSeguro Internet S.A. Banco Santander. Ok? Confirmar. Deixa o código. Vamos lá, deixar o código, né? Aí. Pagamento enviado. Seu pagamento de R$6,00 foi efetuado no PagSeguro Internet. É isso aí, meu brother. Já foi pago o boleto. Muito simples, hein? É como... Eu sei que muita gente deve ter feito já isso. Essa é a minha primeira vez. E é fácil mesmo, hein? Vamos lá? Ver comprovante. Comprovante de pagamento. Valor de R$6,00. Aqui está o pagador. Sou eu no caso. Documento. PagSeguro Internet. Ó. É bem especificado o que você está pagando, hein? O documento. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito simples. Fácil e rápido. Como é a minha primeira vez. Eu achei muito bacana, beleza? Se você já gostou do vídeo aí, dá joinha. Compartilhe. E se inscreva no canal, hein? Lembrando, hein? Eu sou nu, hein? Eu sou nu, hein? Fui.